Voltamos com o Bande Cidade para falar das eleições 2020. Bom, este ano a quantidade de candidatos com ensino superior cresceu mais de 40% no Vale do Paraíba. Apesar de um aspecto positivo, especialistas apontam que o nível educacional do candidato não deve ser o único critério analisado pelos eleitores. Na hora de definir o voto, o que você, eleitor, leva em conta? Hoje em dia está difícil, porque aquele que a gente acha que vai fazer alguma coisa não faz nada. Só observa se a pessoa tem uma vida digna, um bom caráter. É, cada um tem os seus critérios. Verificar se o postulante a algum cargo público tem um certo grau de escolaridade também é algo que muitos prestam atenção. Eu vejo mais a parte também do ensino da pessoa, né? Eu vejo se ela tem um aprendizado para saber o que ela está falando, o que ela está fazendo. Por causa do conhecimento mesmo, né? Acho que quanto mais conhecimento, melhor, né? Neste ano, o número de candidatos com curso superior subiu mais de 40% na região em relação à última eleição municipal. Em 2016, 838 postulantes às vagas de prefeito, vereador e vice tinham feito graduação. Agora, esse número aumentou para 1.194. A porcentagem de candidatos com ensino superior é maior entre os candidatos ao executivo. Neste ano, tem graduação 77,8% dos concorrentes a prefeito e 64,4% dos candidatos a vice. Já os aspirantes à Câmara de Vereadores com diploma correspondem a apenas 31,4% do total. Este cientista político diz que o número de candidatos com graduação cresceu porque o acesso ao ensino superior está cada vez mais facilitado no país. Mas ele alerta que isso não deve ser um critério único de avaliação para os eleitores. A qualificação deve ser observada, mas outros critérios devem ser considerados pelos eleitores, como a trajetória preguessa, ou seja, o compromisso que o candidato mostrou ao longo da sua vida pública com a comunidade, a maneira como ele define a representação, a quem vai representar e como irá representar. Lembrando que amanhã acontece o debate com os candidatos de Taubaté com representatividade no Congresso Nacional. O encontro será ao vivo a partir das 10h45 da noite e o debate, além aqui da tela da Band, terá transmissão simultânea pelas rádios Band Vale FM, 102,9 e em 98,5 para o Litoral Norte e também pelas nossas redes sociais. Acesse o YouTube e o Facebook da TV Band Vale. Agora a gente muda de assunto para alertar a população. Estamos no mês de novembro e a campanha é o Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens. Para falar sobre isso, eu converso por Skype com o médico urologista Arnaldo Cividanes. Doutor Arnaldo, obrigado por nos atender aqui no Bande Cidade. Uma ótima tarde para o senhor. Devido à pandemia, a situação fica mais preocupante. O pessoal já tem que vencer o tabu e eu acho que essa parte já está passando. Como é que está vencer a pandemia para fazer o exame preventivo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nicolini, boa tarde a todos. Realmente você tem razão. A pandemia atrapalhou muito a atividade médica em todos os sentidos e também em relação aos exames periódicos do câncer de próstata. Então, esse Novembro Azul, nós estamos mais uma vez lembrando a necessidade de fazer esse controle. A partir de que momento que é importante fazer esse controle para quem não tem histórico familiar, por exemplo, doutor? Para quem não tem histórico familiar, a gente preconiza o início dos controles anuais a partir dos 50 anos de idade. E para quem tem algum pai ou teve pai com câncer de próstata, o ideal é começar a partir dos 40 anos. E hoje, com a evolução da medicina, encontrar uma doença como um câncer de próstata no início, qual é a chance de cura e da pessoa ter qualidade de vida após isso? Importante isso que você está falando, Nicolini, porque, você sabe, a gente não tem prevenção segura para o câncer de próstata. A única chance de um tratamento de cura é o encontro do câncer em estado precoce, que significa que ele está localizado somente na glândula prostática. Se isso acontecer, o tratamento tem uma chance de cura acima de 85%, que é uma coisa muito importante em se tratando de oncologia. Então, dos 65 mil casos que estamos estimando para 2020 de câncer de próstata, a ideia, a estimativa é que pelo menos 16 mil homens devem morrer ao longo da vida. Então, eu quero ressaltar que o câncer de próstata é o mais comum acima dos 60 anos, mas encontramos muitos cânceres de próstata abaixo disso e até abaixo de 40. Portanto, só a prevenção com os exames pode detectar esse câncer e levar realmente a essa chance de cura. Há algum tipo de sintoma que o homem possa sentir, principalmente na condição de urinar ou de praticar sexo? Mais uma observação importantíssima, Nicolini. O câncer de próstata em seu estágio inicial não tem sintoma nenhum. O que é comum aos homens depois dos 40, especialmente depois dos 50, é apresentarem algumas alterações do fluxo urinário, como diminuição da força do jato, uma urina mais frequente, etc., que são sintomas geralmente devido à hiperplasia benigna da próstata. Não é câncer, é um crescimento benigno que obstrui a saída da bexiga. Porque, como vocês devem lembrar e devem saber, a próstata está localizada logo abaixo, acoplada à bexiga e no interior dela começa a uretra masculina. Por isso é que qualquer crescimento ali nesse ponto pode obstruir. Aí ele passa a ter alguns sintomas desconfortáveis para urinar, mas o câncer não tem sintoma inicial. Por isso que é importante fazer o exame preventivo. Queria agradecer ao doutor Silvio Dantes, que gentilmente nos atendeu, com explicações muito importantes nesse novembro azul. Uma ótima tarde para o senhor. Para você também, obrigado, Nicolino. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado. Agora vamos subir a Serra da Mantiqueira e mostrar imagens ao vivo de Campos do Jordão. 17 graus no alto da Mantiqueira. Neste momento não chove, hein? E também não há previsão de chuva. A gente volta já com mais notícias. Agora, 1h16. E aí